Essa planta é o maior barato, eu já tenho outros vídeos falando dela, a trombeta de anjo. Existe trombeta de anjo com diversas cores, branco, amarelo, lilás, rosa. E uma das características da trombeta de anjo é que não é sempre, mas esse pé aqui, como ele está bem próximo aqui da casa do sítio, eu posso observar. O tempo fica assim, ameaçando chover, ele emite flores, está vendo? Já está começando a emitir as flores, porque segundo a tradição, ela abre flores quando chove. E semana passada choveu, está aí, abaixa o olhar, as flores no chão, está vendo? As trombetas dela como são grandes, já murchou. Então, aí o tempo estava sol, sol, sol. Voltou a ameaçar chover, ela já emite rapidamente, é incrível como ela emite rápido as suas flores. Já os cartuchos aí pronto para dar flores. Está vendo aí? Então, você querendo estaquias de trombeta de anjo, você entra em contato conosco pelo WhatsApp 13996-220766. Aí eu te passo o link do Mercado Livre, você compra aí conosco. O melhor preço aí de plantas é conosco.